Quadros de depressão e ansiedade são extremamente comuns em pacientes que têm a doença de Parkinson. A depressão é um dos sintomas não motores da doença, que pode acontecer anos antes do aparecimento daqueles sintomas motores clássicos, sendo muito prevalente. Ela acontece em até 60% das pessoas nos estágios iniciais, podendo chegar a 80% nas fases mais avançadas da doença. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou falar por que a depressão acontece em quem tem Parkinson e por que é tão importante tratá-la. Nós sabemos que muitos pacientes com Parkinson podem se sentir tristes. Às vezes, no início da doença, as pessoas até podem ter uma dificuldade de aceitação do diagnóstico, mas a depressão que acontece em quem tem Parkinson, ela é provocada por algumas alterações químicas no cérebro e essas alterações já iniciam anos antes do desenvolvimento dos sintomas motores. O cérebro do Parkinsoniano, ele tem alterações em áreas que produzem dopamina, mas também serotonina e noradrenalina, que são neurotransmissores. Esses neurotransmissores estão diretamente relacionados ao humor, à energia e à sensação de bem-estar. Então, é importante reforçar aqui que as pessoas que têm Parkinson, a depressão vai se manifestar um pouco diferente daquelas manifestações clássicas de depressão. Em quem tem Parkinson, a depressão, ela deixa a pessoa mais apática, como se ela perdesse a energia e perdesse a iniciativa. A queda da dopamina, a queda da serotonina e da noradrenalina faz com que o desânimo, a apatia e também a vergonha podem se instalar. Essa falta de energia pode fazer com que a pessoa perca o interesse em atividades que antes lhe davam prazer e também sinta uma enorme falta de vontade em produzir. Muitas vezes, esses sintomas podem não ser vistos como depressão, mas eles podem ser vistos como uma fadiga ou como um cansaço. E por que é tão importante identificar a depressão e, então, tratar? Porque se ela não for tratada, ela pode intensificar os outros sintomas da doença, além de trazer prejuízos na função cognitiva. Pode trazer dificuldades pra manter a atenção, pra manter a concentração e também pode contribuir pra acentuar dificuldades no âmbito da memória também. Sem contar no impacto da qualidade de vida que a depressão pode trazer. E aqui, a gente vai falar como tratar. Mais uma vez, eu reforço que o tratamento é individualizado. Na maioria dos casos, o tratamento mais eficaz será a combinação dos medicamentos específicos com acompanhamento psicológico. Além disso, nós orientamos acompanhamento com o profissional da nutrição pra reforçar alimentos que possam melhorar a liberação desses neurotransmissores que estão envolvidos e estão em falta e também da prática de exercício físico regular que vai contribuir com a liberação desses neurotransmissores e vão trazer bem-estar, disposição e vão ajudar a combater a depressão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, curtam e compartilhem também nas suas redes sociais pra que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Um grande beijo e até a próxima semana!